E assim, casamento, a dar o nome desse laço, comprou a merda do noivado E tatuou no seu braço nossos nomes, um amor E tatuou no seu braço nossos nomes, um alabar Ai que lindo é o amor, só quem não ama não sabe Nunca vi nada melhor, de uma área que não se acabe Nunca vi nada melhor, de uma área que não se acabe Nunca vi nada melhor, de uma área que não se acabe Nunca vi nada melhor, de uma área que não se acabe Nunca vi nada melhor, de uma área que não se acabe